Sangue da cruz, fui cobrado pelo sangue da cruz Hoje eu sou o profeta de Jesus Amor, salve, amor Essa primeira vez que eu vi que não podia ser assim Senti mudar tudo em mim Vi que a mimicidade vai na mente um sorriso Ganhei, ganhei um grande amigo Quando a mão corrompe tudo transformar Então vai lá Um, dois, dois Pedro faz isso Isso Olha a raiva do meu dedo Tira uma capa para aparecer na câmera Como que é a tia Debra? Essa é você, tia Debra? E o rapo de tia Debra faz isso também Assim?